Amigos, minhas amigas, muito boa noite! Canal Flamundi chegando no pós-jogo de Bragantino 3, Flamengo 2! Pois é, vocês não ouviram errado! Bragantino 3, Flamengo 2! Isso mesmo! Bragantino engole o Flamengo dentro do Maracanã! Pode isso? Pode! E foi o que aconteceu no Maracanã agora! 3 a 2 vence o Bragantino, o Flamengo! Cara, ó! Assim, uma noite que poderia ter sido perfeita se tornou derrota! Cara, sinceramente, dois jogadores que nem mereciam essa derrota! Mateusinho e Rodrigo Muniz, esses dois não mereciam a derrota! Eu não vou dar nota do jogador pro jogador, não! Também não vou nem pedir você pra inscrever no canal! Inscreva se quiser! Tô indignado! Tô chateado! E nem tanto por causa da derrota, não! É por causa de preocupação! Falar do Bragantino rapidinho? Tá bom! O Bragantino não é time boa! Tá bom! O Bragantino arma o Bragantino de uma forma moderna, que joga pra cima! Tá bom! Que o Bragantino é o melhor clube paulista no campeonato! Hã? Tá bom! Que o Bragantino hoje, hoje, é o líder do campeonato brasileiro e o melhor ataque! Quer mais? Tá bom! Que o Bragantino colocou três gols no Flamengo, que tinha cinco jogos e não tomava nenhum! Mas os jogos foram América, duas vezes Curitiba? Não! Hã? Preocupação? Eu? Claro que eu tô! Quarta-feira, pega o Votarista que é trilhador argentino lá! Que o Votarista tá colocando 3x0 no Galo, 5x0 no Internacional! E aí? E aí? E aí? E aí quem? E aí, senhor Rogério Sene! Teimoso! Cara! Eu nunca vi! Eu nunca vi um cara tão cabeça dura e teimoso como esse Rogério Sene! Primeiro! Comente aí! Você acha o Rogério Sene teimoso? Você acha que é a culpa da derrota do Rogério Sene? Eu acho que sim! Eu acho que é! Ah! Tem jogador na seleção? Sim! Mas quem escala o treinador? Como ele escala o Michel? Não dá pra colocar o Michel pra jogar, cara! Não dá! Com todo respeito ao Michel, não tem como! Aí, o Rogério Sene ainda me coloca o Michel no lugar da posição do Bruno Henrique, pro Bruno Henrique fazer o meio! Sendo que o Bruno Henrique, ele ama jogar aquele lado esquerdo! A principal jogada do Flamengo são as arrancadas do Bruno Henrique, que não tá tendo, porque o Rogério Sene colocou o Michel lá e colocou o Bruno Henrique centralizado! O seu Rogério Sene me deu o dinheiro, arrastando depois dos 20 segundos do tempo, e no droga! O seu Rogério Sene pode fazer 5 substituições! 5! 5! Ele só fez uma que foi tirar o Michel aos 30 e poucos do segundo tempo! Ah, mas o Flamengo ficou 5 jogos sem tomar! O Arão sem tomar gol! O Arão já disse, eu não sou zagueiro! Até quando vai existir com o Arão na zaga? O segundo gol que o Flamengo tomou? Falha em geral! O terceiro gol que o Flamengo tomou? Falha em geral! Teve dois golaços, hoje teve! Golaços de bicicleta contra o Tito Bonitico, Alcanhar do Minilar, mas e daí? Eu quero os 3 pontos! E aí, seu Rogério Sene? E aí? E aí? Ó, gente, ó! Flamengo teve 3, só pra falar aqui! Diego Alves não teve culpa nenhum dos gols, tá? Gente, ó! Esse foi o pós-jogo! De Flamengo 2, Bragantino 3! Bragantino sai do Maracanã, líder do campeonato brasileiro! Os gols foram marcados 2 do Flamengo contra o Tito Bonitico! E pelo Bragantino foi o Aderlam, o Amíris e o Grigo! Beleza? Meus amigos, minhas amigas, voltaremos amanhã com vídeo novo para o canal ou a qualquer momento com o plantão Flamundi! Você que não é inscrito no canal, agora opere a sua encarecida mente! Inscreva-se no canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações e não se esqueça do principal! Mengão é show! Mesmo na derrota! Mas Deus é mais!